Música Um assunto que parecia que não ia gerar polêmica, mas gerou, não só aqui em Lajado, como em toda região. A proibição dos canudos plásticos. A gente vai saber mais sobre isso hoje no Entre Linhas. Muito bem, boa noite, boa noite a quem nos assiste. Nós estamos começando mais um programa Entre Linhas nesta quarta-feira e você também aí podendo assistir em outros momentos pelas redes sociais e também nas nossas reprises, nos momentos em que a TV repercute o programa. Bom, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET e também 15 da Brasrede, você acompanha este programa que sempre bate um papo sobre algum assunto importante que permeia a nossa sociedade ou também o Vale do Taquari, de um modo geral. Hoje o tema é, como eu já disse na abertura, a proibição do uso de canudos plásticos. Pois é, está gerando discussão, né? Tem gente aí que é a favor ou contra, ou a maioria pensa, claro, no meio ambiente, mas claro que quando se mexe diretamente no consumo, na vida das pessoas, isso gera uma certa repercussão, uma certa discussão e a gente vai se informar bem, até para você ter uma opinião melhor formada sobre esse tema, nós vamos aprofundar isto no programa de hoje. Para falar sobre isso, a gente vai trazer o Adserut aqui, ele já está conosco, ele é vereador aqui no Ajeado e ele é autor do projeto de lei na Câmara que proíbe o uso de canudos plásticos e ele vai explicar o porquê dessa ideia. Tem mais municípios, já existem municípios que já tomaram esta atitude, a gente já sabe que aqui no Vale do Taquari tem. E também o Dirceu Frizo, presidente do Sindicopa, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Simibares aqui na nossa região. A gente vai falar sobre isto com estes dois profissionais, essas duas pessoas que estão a par do assunto e vão nos trazer informações. Vou cumprimentar primeiro o Adserut, vereador aqui do município de Lajado. Primeiramente, boa noite, bem-vindo. E aí que história é essa, hein? Proibir os canudos plásticos. Por que que gera tanta polêmica e por que proibir em primeiro lugar? A gente sabe que é uma questão ambiental, né? Obviamente. Mas por que começar por este material? Júlio, a gente sabe que primeiro o bom seria a conscientização das pessoas, então, de se conscientizar que o canudo plástico, nós estamos falando agora do canudo plástico, mas tem outros plásticos também que prejudicam o meio ambiente. Mas nós estamos partindo disso aí. Como a conscientização, ela é muito lenta, a gente vê isso, nota, qualquer tentativa de conscientizar uma pessoa ou de alguma coisa, ela é muito lenta. Então, o que nós achamos, e se espelhando em outras cidades, em outros estados também da federação, a proibição, né? Porque a proibição do canudo, logo tem uma outra, tem um outro, por exemplo, um outro material que pode ser colocado no lugar do canudo plástico, né? Então, dessa maneira, é uma proibição, mas logo a gente já tem a, como é que eu vou te dizer, uma alternativa, né? Que, logo, em seguida, tu tira o canudo plástico e já coloca um outro biodegradável que já dá pra fazer o consumo mesmo, tudo igual. Muito bem. Vou conversar, então, antes de seguir aí aprofundando esse tema, com o Dirceu Frizo. Eu vou corrigir o nome aqui do Sindicato. Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares. É o nome do Sindicato, o Sindicopa, que ele representa aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. E aí, como é que você se posiciona em relação a esta proibição? É, é uma coisa realmente delicada em questão disso, até pelo fato de que, em si, não é só os canudos, seriam os copos também, né? Que está também no... Está incluso nessa lei. É, em questão disso, porque a gente tem que ver o lado assim. Como eu falei na entrevista do jornal também, o pessoal usa muito, vamos supor, uma adega. As casas noturnas, vamos dizer assim, que elas fornecem isso, né? Em questão de... para a pessoa que adquire. Essas casas noturnas maiores, vamos supor, que tem 3 mil, tem casas noturnas ali que fornecem. Como é que, vamos dizer, o proprietário dessa casa vai chegar e fornecer 3 mil copos de vidro? Uma que vai ter que ter mais funcionários para poder suprir essa demanda, né? E a... em questão desse detalhe. Então, claro, o sindicato é totalmente a favor do meio ambiente, né? Então, é necessário que se cuide, que se conscientize, como o vereador falou, que o pessoal se conscientize de que realmente tem necessidade. Até porque, se o pessoal, vamos supor, pegasse os canudos e os copos e jogasse no lixo, já era uma maneira, mas não. Então, eles jogam na rua, que acaba indo para, para, né, para... E aquela história de entupimentos e tudo mais, em questão de vias, né? Então, é bem, é bem delicada isso. A gente vê uma certa dificuldade em questão, como eu conversei com várias empresas, né? Várias casas noturnas, empresas, eles acham também que eles concordam com o meio ambiente, né? Mas aí existe isso, né? Pois é, tudo tem dois lados. Diz uma coisa, esta lei, claro que ela é municipal, né? Se vocês, vereadores, estão avaliando. Mas, por exemplo, eu sei que em imigrante já é proibido. Estou enganado? Ou está sendo estudada a lei? Eu não sei se ela se transformou em lei. Ela foi votada, o projeto foi votado e foi aprovado na Câmara. Aí, ele tem o trâmite, né? Apresenta o projeto que nem nós apresentamos o projeto. Nós dependemos de votação ainda. Eu dependo de ser aprovado pela maioria, maioria simples. Eu preciso de oito votos para que o projeto passe. Aí, depois, vai para o prefeito. O prefeito sanciona ou não, ou veta. E aí, depois, por exemplo, se ele sancionar, se torna a lei. Se ele não sancionar, ele veta o projeto, volta para a Câmara. Aí, a gente vai trabalhar em cima de derrubar o veto, né? E aí, o presidente da Câmara promulga a lei. E a tendência é que aconteça o quê? A tendência, ainda não se sabe. Eu não tenho um panorama geral dos colegas vereadores sobre a proibição ou sobre a... A vetação ou não. É, se vai ser aprovado ou não. Então, isso aí ainda depende. É um projeto que ele trouxe à tona uma discussão que é viável. Uma discussão boa para nós discutirmos. Eu não tinha... Tem certas coisas que a gente pode rever no projeto. Pode entrar num acordo. Mas isso tudo tem que ver. Pois é. Mas o que eu pergunto é, essa lei, ela é aqui municipal? Ela está em pauta, pelo menos, então, em imigrante? Está aí se tornando lei por lá. Cada município precisa, então, tomar esta iniciativa. E mais, pelo Brasil, pela região, fora dela, está sendo uma tendência os municípios fazerem leis parecidas com essa? Ou é uma coisa que surgiu aqui mesmo, em lajado, imigrante, e fora daqui não é muito comum? Ou está chegando aqui agora e em outras regiões isso já é comum? Vocês têm essa informação? Parece que Porto Alegre já é lei, né? Lei, Porto Alegre, Rio de Janeiro, todo o estado, a gente... Parece que Porto Alegre já é proibido. Já é proibido, assim, geral, né? Não é novidade, então? Não, não é novidade. Não é novidade. Isso não é, certo? Tanto que não é novidade que existem opções. Por exemplo, eu uso, no meu estabelecimento pequeno, mas dispõe disso, de canudos, o biodegradável. Como é que é? O biodegradável, ele é um canudo que tem uma duração muito curta, né? Então, ele se dissolve logo, tu pode largar ele na natureza. Não sei se o vereador lembra, existiam antigamente aqueles canudos de papel enrolado. Também, mas esse... Até hoje tem os copos de papel, aqueles de aniversário. Se hoje tu vai numa casa que vende festas, ainda se compra aqueles copos de papel. Sim, tem o copo, o biodegradável também, né? São papel. Tem opção, que nem eu disse. O certo não é proibir, é conscientizar, mas a conscientização demora muito. Então, o que é? A gente proibir, mas apresentar opções. E opções tem. Tem o copo biodegradável, tem o canudo biodegradável, né? Que dá para ser usado. É, não seria só proibir, tem que dar opção. É, então, por isso que nós temos... Algumas, não uma. É, agora, se nós chegassemos, por exemplo, vamos proibir o canudo, vamos proibir o copo de plástico. E aí, que nem o seu friso coloca. Aí nós tínhamos que aumentar, botar 3 mil copos de vidro, não é? Pois é. É muito mais prejudicial se nós colocássemos os copos de vidro do que os copos plásticos. Então, mas não precisa. Tem o copo biodegradável, tem o canudo biodegradável. Parece que já tem, já estão vendendo isso. Tem, tem aqui, aqui em Lajardo tem. É, já existem no mercado os biodegradáveis. Já existe. Sim. Então, a gente fez isso, foi procurar ver se existia, para não cometer um erro, uma injustiça, de proibir uma coisa e não dar opção. Muito bem. E na tua opinião, como a gente falasse, precisa dar opção e não só uma opção, várias opções, né, Friso? Sim. Estão sendo dadas mais opções, o suficiente ou falta ainda? É, porque assim, eu tive conhecimento desse projeto porque o jornal me ligou semana passada e aí veio o convite de vocês. Mas eu acho que tem sim, deve ter várias opções. Não uma só em questão disso. Uma seria esse material em questão, fazer voltar de repente esses canudos. não sei se, talvez ainda tenha venda, mas não tão constante, tão, né, como deveria ser. Por isso que a opção desse, desse, de papel, de papelão, ou seja, biodegradáveis. Agora, por isso que eu tomei conhecimento, como ele disse, a semana passada, e nós não sentamos com ele, com o vereador, para tentar ver e discutir, a gente pode ver sim, consultando as empresas, os restaurantes, os bares, os hotéis, as casas noturnas, para de repente também ver deles alguma, se eles têm alguma ideia, alguma, né? A gente se preocupou no valor também, né? Se ia acaretar muito, né? Tem que cuidar o custo. E a gente vê que não vai acaretar muito, por exemplo, principalmente no canudo, por exemplo, 4,50 é um pacote com 100 canudos. A gente pode até aprofundar isso no segundo bloco, nós vamos ao primeiro intervalo agora. E aí eu queria justamente falar de valores. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai seguir nesse papo aí, interessantíssimo, e que influencia diretamente na nossa vida em Lajado e também, por que não dizer, em todo o Vale do Itacoari. Somos de volta, programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, e claro, nas redes sociais, no site univates.br.tv, você nos acompanha também por essas diversas plataformas. A gente está recebendo aqui, para você que chega nesse momento, o tema, né? Proibição do uso de canudos plásticos, isso está em pauta aqui em Lajado. E os convidados para tratar esse tema é o Ad Serut, que é vereador aqui de Lajado, é autor do projeto de lei na Câmara, e o Dirceu Frizo, presidente do Sindicopa, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, aqui em Lajado, este sindicato. A gente segue falando sobre este tema e falando sobre valores, né, Ad? Você falava antes que você analisou, chegou a iniciar o assunto, mas nós fomos para o intervalo. O que que tu concluíste quando o assunto é custo para isso tudo? Vale a pena fazer isso ou não? Qual é mais caro? Qual é mais barato? Qual a tua ótica sobre isso? Não, na preservação do meio ambiente, tudo vale a pena, né? Tudo, tudo tem, mas também tem limites. E a gente foi ver, para não cometer um erro, a gente foi ver valores, né? E aí a gente notou que não vai acrescentar muito uma diferença, por exemplo, de um canudo de plástico com um canudo biodegradável que se compõe mais rapidamente. Tu pega aí um pacote de canudo de 250, tu paga 2, 3 pilas. Um canudo de, um pacote de canudo de 100, canudo biodegradável, tu vai pagar 4,50. Então, quer dizer, muda muito pouco, né? Dá para, dá para acrescentar no valor da bebida, no valor do suco. Tu dá para acrescentar algum centavinho ali para tu tirar. Se é esse o problema. Mas, creio que não precisa, porque não vai dar uma diferença grande para ter que botar em cima do valor, né? Friso, dá ou não dá? Assim, ó, eu até olhei para... Porque assim, ó, quando se trata, na situação que está hoje, quando se trata em questão de aumentar despesas para um restaurante, para um hotel, para um bar, já é complicado. Eles vão enchear, sem dúvida nenhuma. Sim. Não importa que, vamos dizer como tu disseste, vereador, em questão de, ah, diferença mínima ou, ou, é, isole, entendeu? Mas pesa. É, é assim, ó. Então, quando se trata de, de custo, a gente vê até pela gente, em questão de, de, de tudo isso, quando se trata de custo, falou em mais, já, eles já vão enchear. Esse aqui é o, esse que é o porém, né? Sim, tudo, tudo, tudo isso tem que ser pesado e balançado. Mas, se puder, se puder igualar, eu acredito que se puder igualar valores ou menor, eu acho que vai ser bem mais aceitável do que tu querer jogar uma, um percentual a mais, uma coisa a mais. É que, esse canudo, por exemplo, canudo biodegradável, esse copo biodegradável, ele, 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 vai vir uma produção maior, né? Porque tá, as cidades, os estados, eles estão, e, 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 quero dizer aqui, isso aí vai se tornar lei federal, logo, logo. É. Eu quero citar um exemplo. Eu tinha, em, em 94, eu fiz uma lei, em lajeado, que cada 20 ônibus, um teria que ter, aquele, o, o, a rampa eletrônica, né? Pra que, te pegasse o cadeirante da rua e colocasse dentro da... Uma espécie de elevador. É, um elevador, é, rampa... Elevada? É... Não demorou muito, né? Eu, eu copiei essa lei, né? Mas não demorou muito, hoje é lei federal. Cada, todas as empresas, elas têm obrigação de colocar, não sei qual é a quantia de ônibus que tem, mas todas as empresas têm que colocar a rampa, essa, pra deficiente, né? Então, mesma coisa vai tornar o copo plástico, o canudo plástico. Nós temos em lajeado, nós temos a lei da sacola plástica, também não é fiscalizado, mas ela existe, a proibição de sacola plástica, né? Então, e vai se tornar uma lei, uma lei federal. Então, aí... É proibido aqui em lajeado a sacola plástica? Sim, tem uma lei que passou pela cama. Mas o pessoal usa, hein? É, a fiscalização... Tem um detalhe que tem mercados que hoje cobram a sacola, tu paga a sacola, centavos, mas tu paga, é um absurdo. Sim, mas daí essa sacola é o dinheiro agradável. É, tu acaba pagando, claro, que tem uns que ajudam uma entidade, por exemplo, num mercado ali, eles cobram, mas vai pra uma entidade, uma coisa assim. É, andar repassando até um valor. E quanto ao que tu falaste, vereador, em questão de colocar a mais, colocar centavos a mais na mercadoria, é isso que eu falei antes. Essa questão vai gerar não só, eu acredito que pra empresa, mas como pro cliente. O cliente vai pagar mais caro. Então, quer dizer, já tá jogando o problema no cliente. Mas é, seu Dirceu, é o que eu digo, agora talvez se torne caro, mas ele vai virar tão popular que vai ser o mesmo preço, logo, logo ali adiante vai ser o mesmo preço que o cabelo do plástico. Acho que a tendência é cair. Sim, a tendência. Quanto mais produção, o preço baixa. O preço baixa. E aí também vai da conscientização. Eu fui secretário de obras, eu fui secretário de agricultura e lidei muito com canalização entupida, com boca de lobo entupida. Pois é. E é na frente da minha casa, na frente da tua casa, na frente da sua casa que pode entupir um bueiro. Por quê? Por causa de uma sacola, por causa de um litrão, por causa de um canudo, por causa de um copo. Isso tudo, tudo causa esse tipo de problema que pode acontecer em qualquer casa, na frente das nossas casas. Então, talvez, agora, vamos dizer, vai lhe passar 4 centavos, vai custar 4 centavos um canudo, mas o que ele vai lhe apresentar, talvez não para todo mundo, mas para aquela pessoa que seguidamente tem uma casa invadida por água e coisas porque entupiu a boca de lobo. Essa também tem que pensar nesse sentido. Claro. Pois não, pode concluir. Agora, eu não sei se os pets estão enquadrados. Não, os pets não. Os pets não. Eles não são, eu acho, também. A garafa. Essas pets. Não, não, não está. Nós temos o copo e o canudo. E não são, eu acho, biodegradáveis. Não. Pois é. Nós temos que... Então, se ele é. Só que aí, aí sim é uma coisa mais ampla. Aí sim é uma coisa mais ampla. Aí tem que voltar a garafa de vidro ou, não sei, biodegradável, eu acho que não existe para engarafar uma Coca-Cola, uma Guaraná, Fruc. Eu acho que não tem esses, né? Aí tem que ver uma maneira. Mas aí é uma coisa maior. Aí vai mexer nos grandes também, né? E mexe também em uma multinacional, mexe, na verdade. Não é verdade, não. Até para a gente refletir sobre isso, né? Porque realmente, porque não são os únicos materiais, né? Até para a gente contextualizar aqui, o grande problema do plástico, do canudo, enfim, de outros, é porque demora muito tempo para se decompor, né? São muitos anos, enfim, e aí é melhor que pare a utilização. E claro que existem campanhas para isso. A gente viu muito no Carnaval aí as pessoas recolhendo blocos que se dizem de recolhimento de lixo. Claro que cada atitude era importante. Uma coisa que eu estou percebendo em municípios fora daqui, Estrela, por exemplo, que nem se fala dessa lei ainda, mas existem estabelecimentos que já estão evitando o uso. Não sei se porque estão vendo que outros municípios estão aderindo, mas eu já percebi que alguns estabelecimentos, restaurantes, bares, que prontamente entregavam, não que eles não entreguem o canudo, mas é necessário pedir, é necessário algo que era já um oferecimento automático que se dava para o cliente. Esta diferença, nesses meses agora, nestas semanas, que isso está em pauta, a gente percebe na nossa região. Talvez seja uma tendência regional também. Os canudos, normalmente, eles botam em cima do balcão, quer dizer, a pessoa já pega a carta 213. É, esse também. Às vezes já pega, já deixa no fundo para não... Pois é, já é uma coisa... Mas é um assunto bom, é um assunto que... Esses assuntos aí que... Que nem eu estava colocando primeiro para o senhor, o vereador não tem muito poder, não pode mexer em finanças, diminuir, aumentar a despesa. Então, tu tem que ir nesses assuntos aí que tu consegue levantar a polêmica, ver quais são os pontos positivos, os pontos negativos e acertar, né? E acertar e fazer alguma coisa. Porque temos que fazer, temos que fazer alguma coisa. Tem muito lixo para os rios, muita coisa está indo para o meio ambiente que não deveria. É lamentável. É lamentável. É muito triste, né? Pois é. E é uma região da produção, né? Na região dos alimentos, a gente lida muito com isso, né? Principalmente o Lajado. O Lajado é uma cidade, por exemplo, que normalmente é mais ou menos 100 mil habitantes. Assim, fora, dia de semana e coisa, ela passa de 200 mil, né? Tanta gente que vem para o Lajado. Então, nós temos que pensar na nossa cidade aqui. Verdade, é verdade. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Sem dúvida. E a população, o que ela diz? O que vocês sentem nas pessoas? Porque, claro, tu já disse que entre os vereadores ainda é difícil se tem um panorama exato do prefeito também. Vocês estão bem posicionados, estão avaliando muito ainda. Mas as pessoas na rua, elas se manifestam quanto a isso? Elas se manifestam. Elas se manifestam. É assim, nesse sentido de que há de se preocupar com o meio ambiente. Há uma preocupação. Tem que se preocupar com o meio ambiente. Agora, ninguém chega e diz, está certo, está errado, né? Mas há a preocupação, aquela do meio ambiente, sim. A população fala para nós. Eles comentam. Projeto bom. Projeto viável. Que tem que ser feito. Já que não existe a tal da conscientização. Algumas coisas têm que ser imposto. Que nem com vários também, que nem falei, que nem disse o vereador. Eles concordam, mas também vêem essa... Eles que são da noite, o pessoal que é da noite e tudo mais, que utiliza. Eles concordam, mas vêem também a dificuldade disso. Porque eles vão encontrar o obstáculo de... O patrão, o dono do estabelecimento, não fornecer um copo de vidro. Mas, senhor José, vamos assim, puxar um pouco. Rio de Janeiro, por exemplo, cidade turística, maioria turística, se adaptou. Está se adaptando. Nós podemos também se adaptar. A gente fala no outro bloco sobre outros exemplos, outras cidades. Eu acho que é interessante a gente reservar um tempo para isso. O horário de intervalo está chegando, o assunto é bom, ele passa rápido o tempo. E a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, terceiro bloco do Entre Linhas. E a gente discutindo um tema super importante. Proibição do uso de canudos plásticos, copos plásticos também. E esse tema ambiental, de uma forma bem aprofundada, aqui com duas pessoas que lidam com isso, que estão à frente dessas pautas aqui em Lajado. O Ad Seruti, vereador aqui do município. E também o Dirceu Frizo, presidente do Sindicopa. Olha, a gente falava antes, né, e o Ad começou esse tema. Em outros municípios, Rio de Janeiro, o estado, lá todo ele já tem a proibição. Como é que é o panorama lá? O que você sabe, o que você tem de informação? Está dando certo? E há quanto tempo, mais ou menos, isso é em outros lugares? Não sei se você tem essa informação. Eu acho que o Rio de Janeiro é mais ou menos em torno de um ano. Um ano e pouco. Tudo recente. Tudo recente. Tudo recente. Então, por isso que eu digo, logo, logo, isso aí vai partir, assim que, por exemplo, chegar em uma cidade do tamanho de São Paulo, daí já começa a despertar para que se faça uma lei federal para que se proíba em todo o Brasil. O estado do Rio já tem, né? Então, o caminho é esse. Então, é, começa e o que a gente sabe do Rio de Janeiro é que está havendo uma adaptação pacífica, tranquila, né? Usando esses que eu citei ainda, os copos biodegradáveis, o canudo biodegradável. Está havendo essa, só é uma cidade, claro, há uma diferença na nossa turística, uma cidade turística, né? Porque o turista não vai se importar em alguma coisa a mais. Mas isso tudo tem que ser pesado, balançado e discutido também, né? Por isso que é um projeto de lei. Por isso que tem os vereadores para discutir isso. Tem 17, 15, e nesses 15, cada um tem a sua ideia e vai ser discutido na opção para isso. As pessoas perguntam, às vezes, uma dúvida assim, o canudo de papel, enfim, esse biodegradável, as pessoas dizem, ah, esse outro tipo de canudo, se eu botar no copo, ele vai derreter dentro do copo. As pessoas têm alguns mitos, alguns medos ainda sobre essas novidades. Vocês sentem isso? Vocês estão vendo isso nas ruas também? É, não, mas esse aí que é antigo que eu falo, eu acho, ele não é tão... Porque parece que ele tem uma cera junto dele, né? Ele tem uma cera, então é bem difícil ele se desmanchar, por mais que... Isso. Ele tem, ele, ele, tu quase não nota a diferença de um canudo normal do um canudo biodegradável. Ele vem embaladinho, né, encapadinho, tudo bonitinho. Eu acho que tem, é pessoal, claro, tem essa dúvida em questão na nossa área, no ramo hoteleiro e gastronômico, tem sim, eles têm essa dúvida. Mas pelo que eu conhecia e sabia do anterior, né, e desses copos que até hoje, de aniversário de criança é usado, esses de papel, né, Então eu acho que seria uma opção. Vai, vai, é bom, bom essa discussão e a gente vai trazer, vai buscar mais produtos que, né, que sejam menos poluentes e que trajam uma solução mais tranquila para o usuário. Porque para a gente chegar ao ponto, vamos dizer, de não proibir totalmente qualquer coisa, tem que ter as opções que já foi falado, né. Tu tem que levar opções, tá, o biodegradável, tá, esses de papel, e eu acredito que pode ter outros, né, vereador? Deve ter, e vai vir, vai surgir. E como ele disse, para mim é novo, porque eu fui pego de surpresa pelo jornal na semana passada, né. Esse diálogo entre vocês, vereadores, poder público e instituições que lidam com isso, não sindicato necessariamente, mas outras associações, estabelecimentos e tudo, né, que lidam com esses temas que vocês pautam, ele existe, e eu queria ouvir os dois, ou poderia ser mais? Mas, esse debate, chamar quem entende, ó, o que vocês acham, a gente está pensando nisso aqui, isto vem sendo feito, ou tu achas que poderia se dar mais tempo a isso? Nós apresentamos, vou confessar aqui, que nós apresentamos o projeto sem ter esse diálogo com... Sem ouvir as outras. É, sem ouvir, né, mas ele é um projeto que está apenas, ele foi só apresentado na última, na penúltima sessão, né, e ele está na, na, assim, vou dizer... Mas nascendo, né? É, ele está nascendo e está na fase das discussões e do aprimoramento, ele pode vir com uma ideia para ser botada no projeto, né? Isso tem que ser ouvido. Então, a gente fez, lançou a ideia, mas está aberto para o diálogo, para a alteração, se precisar de alteração no... Eu tenho uma reunião agora com o jurídico da prefeitura também, para nós ver as sanções, né, que ali vai abranger o código de postura do município. Então, nós vamos, também vai ter que, para ver que maneira nós vamos fazer para fiscalizar, e também tem que ter sanções, senão não adianta só fiscalizar. Eu acho, assim, ó, que deveria, assim, ó, tanto o vereador deveria chamar, antes de, talvez, qualquer coisa até, para ver também, né, não, não... Outros órgãos que envolvam para debater e ver, porque, de repente, dali podem surgir outras ideias, outras formas para aprimorar, para... Mas, então, tem, eu acho que tem que ser ouvido, sim, mais, mais, mais órgãos, mais do que está sendo feito. Sim. Apesar que, como o vereador falou, está no começo, está nascendo, está, é uma ideia, é um projeto, é uma coisa que está... Ele pode ser discutido, e dentro dos 15 vereadores também tem gente que faz parte da comunidade, né, cada um tem um segmento, ou mais segmentos, né, então, também ali vai ter a possibilidade de um debate maior, né, são 15, 15 cabeças diferentes, vamos pensar, então, também tem o seu, ali tem o seu debate. Mas, claro, é importantíssimo, a gente pode mudar, tendo uma proposta plausível, uma proposta que a gente acha interessante, a gente pode colocar no projeto, sem dúvida nenhuma. É, como diz, dar a ideia, você expor, isso não quer dizer que você possa usar ou não, mas pode até dar ideias melhores, né, mesmo que tu não vá usar o que um outro deu, né, mas... Não ouvir um outro, tu acaba, peraí, pô, pô, junta essa com essa e vai acabar dando essa. Dá uma... Então, dá opções boas, eu acho que deve sim, deve ser ouvido outros... Sim, sim. Antes de tomar, até de ir mais a fundo, no caso, eu acho que o vereador ter, até para a câmera... Mais subsídios? Esses, é, argumentos para, de repente, convencê-los, né, que só tu apresentar um projeto é uma coisa, né, eles vão ver, vão dizer, ah, puf, que de lado, entende? Ou vai deixando. Então, é assim, quanto mais ele chegar com mais argumentos, eu acho... Melhor, melhor, claro. Não sou o vereador, mas eu acho que vai ser melhor. É, eu pergunto, como o vereador disse, são 15 cabeças diferentes, de áreas diferentes... São 15 diferentes. Pensando, mas pode chegar a um ponto em que nenhuma delas, e isso pode, em qualquer assunto, em qualquer cidade, acontecer, de que nenhuma delas entende a fundo de um assunto. Então, se aprova, porque deve ser uma coisa positiva. E aí, tu chamares entidades que são especialistas nisso, ou sindicatos, associações, emprego, enfim, daqui a pouco tu tenhas uma visão mais técnica, né? Mais técnica e mais argumentos para convencê-los. Porque eles não veem o que quem interessa pensa, né? A população que é, quem faz uso, uso do que está sendo, querendo se proibir, entende? O direto, o que está direto envolvido. Então, porque eles vão ver lado ali, lado câmera, lado, né? Tá, mas e aí? E quem usa? Não tem direito de ser ouvido? Tem, claro que tem. Quem usa, quem... Quem vem, quem oferece... Quem oferece, quem tem que disponibilizar o material. Tem de ser ouvido, claro. É, não, isso aí é interessante, sim. É o que eu digo, a gente lançou a ideia, lançou a ideia, não bate o martelo, a gente está aberto ao diálogo e aberto a propostas também que venha a beneficiar o projeto e venha melhorar o projeto. Bacana. A gente segue neste assunto daqui a pouco. Estamos chegando nos últimos minutos aqui deste terceiro bloco. Lembrando que nós estamos recebendo o Ad Serut, vereador aqui de Lajado, e também o Dirceu Frizo, que é presidente do Sindicópio. Daqui a pouco a gente vai tratar também sobre um pouco do que é o Sindicato, né? O Sindicópio, o Dirceu, pode nos explicar um pouco como vocês trabalham, a abrangência de vocês também. São várias áreas, né? Hotéis, bares, restaurantes e similares. A gente quer saber um pouco do trabalho de vocês e também da Câmara. Quais as principais pautas aqui do município. Você falava também a questão dos fogos artifícios, né? A gente falava aqui no intervalo antes, né? Que também é outro tema dessa natureza, que também vai gerar certa discussão. A gente pode até tratar um pouquinho disso dentro de alguns instantes aqui no Entre Linhas. Voltamos já. Estamos de volta, este é o Entre Linhas, aqui na TV Univar. Estamos recebendo o Ad Seruti, vereador de Lajado, e Dirceu Frizo, presidente do Sindicópio. E o assunto é a proibição do uso de canudos plásticos e demais plásticos, né? Como os copos também estão sendo aí pensados e talvez sejam proibidos aqui em Lajado. E já são em outros lugares também. Vamos falar um pouquinho de outros temas da Câmara de Vereadores, Ad? Que tu também... Eu sei que a gente não é o foco principal aqui, mas um tema parecido que pode gerar uma discussão também neste nível é a questão dos fogos de artifício. Vocês estão falando, pensando sobre isso também? Nós apresentamos já o projeto, já é projeto que está sendo tramita já dentro da Câmara de Vereadores. É um projeto teu? É um projeto meu, da proibição dos fogos de artifício com barulho. Com barulho. É, a gente não está proibindo festejar. Tem aqueles fogos de artifício que... Aqueles fogos pirotécnicos, aquilo ali não tem problema nenhum. Nós temos... É que assim, o que a gente vem... Nós somos vereador, o vereador é o que está mais perto da comunidade, é o que está mais próximo das pessoas, é os que mais procuram, né? Vem falar com a gente, dar ideia. Então, o que a gente vê? Nós temos vários casos de passagem lá já, com muita gente de idade nessas casas de passagem, que está cada vez mais se criando esse tipo de abrigo, né? E tem mesmo, né? Tem, tem. E está cada vez mais abrindo casos de passagem. Bom, tanto que é, cuidador de idosos é uma das profissões que mais aumentou no Brasil. É uma coisa assim de mil por cento. É uma coisa grandíssima que... Então, nós temos muitos idosos, nós temos criança, nós temos os autistas, eles sentem muito o barulho do... Eles são muito... Tem a audição muito sensível, né? E nós temos também o problema dos cachorros, né? Meu Deus, tu vê assim, nas comemorações de fim de ano, de Natal, quanto cachorro perdido, quanto cachorro que... É muito chato o barulho. É, então nós estamos propondo que se faça em Lajado, se dê o exemplo, Vualo Itacoari, uma cidade que se comemora. Agora, no fim do ano, agora, houve uma diminuição bastante grande e todo mundo comemorou, ninguém morreu, todo mundo, né? Ficou... Então, nós podemos diminuir, mas aí também não adianta a conscientização. Tem que ser impor, né? As casas que vendem, não são tantas, a fiscalização seria... E assim, quem fabrica também, né? A fiscalização... Para fazer sem barulho. É, a fiscalização seria fácil, porque não há muitas casas que vendem fogos de artifício, né? Então, seria... A fiscalização seria fácil e nós estaríamos beneficiando uma grande parte da comunidade, que é aquele... Aquele senhor que trabalhou, que está lá numa casa de passagem, é o autista, é a criança que está hospitalizada, né? E é o nosso bichinho de estimação também, que sofre muito. Esse sofre bastante, né? Tenho a impressão que este projeto não vai ser... Não vai ter tanta contrariedade, porque realmente não é algo que a gente utiliza, foguete, pelo menos, não é algo que a gente usa todo dia e toda hora. Ou estou errado? Não, é. Júlio, vou te dizer... Ou tem gente contra, tem gente que quer fazer barulho? Eu vou te dizer que eu tenho mais precebo para que esse projeto não vá à votação... Ah, é? ...do que querem fazer barulho. É verdade. Sim. Não sei se é a parte financeira que está em jogo disso... Pode ser. Ou o pessoal que quer que comemorar com barulho, né? Mas que existe uma pressão tão grande, já recebi telefonemas dizendo que é para mim dar uma segurada no projeto, para mim dar uma avaliada melhor, né? Mas não, o projeto está tramitando, normalmente, quem está tramitando esse dos canudos, está na mesma... Talvez vá no mesmo dia a votação, né? Depende agora das comissões, dar os pareceres deles e aí a gente... Telefonemas mais de empresas ou da população em geral? É... 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 De... 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 Assim, ó... De... Vou dizer... Um advogado até que me ligou, que é para dar uma segurada, né? Para dar uma analisada melhor. Daí, não, vamos... O projeto vai seguir. Que nem eu disse antes. A gente está aberto. Quem sabe eles vêm com uma outra opção, né? Quem sabe vêm com uma outra para nós emendar o projeto, fazer uma outra coisa. E beneficia. Agora, que nós... Para que barulho? Porque é chato o barulho. Eu até concordo que seja... Dá para comemorar as coisas? Fazer uma comemoração? Ah, larga um estrelinho, larga... Só há preocupação de assim, né? De quem fabrica. Eles vão ter que fazer um fogo que não faça barulho. É, ali já começa a mexer... Já mexe. Já começa a mexer com o pessoal. Tu já vai levantar, já vai... Epa, peraí, está cutucando aqui. É, que isso é uma safra, né? É um final de uma Copa Libertador. Dificilmente tu ouve. É. É, isso tudo... Só em festas grandes ou... Mas a gente vai continuar nesse sentido. E vai estar aberto ao diálogo, né? Se precisar mexer no projeto, a gente vai mexer. Mas a gente vai pautar ele. Certamente vai ser pautado esse projeto. Aprovar ou rejeitar, isso depende dos vereadores. Mas vai a votação, vai. Muito bem. Aí é importante dar essa passada por esse projeto também. Até como curiosidade para quem está nos assistindo. Queria que falasse um pouquinho do sindicato, que a gente ouve falar, sim, mas queria que falasse um pouco da abrangência. Ele é só de lajado, é regional e em quais áreas ele trabalha? Bom, nós estamos a nível Vale do Taquarim. Ok. Seriam 32 municípios, eu acho, total. 33, uma coisa assim. Então, a gente está na área de hotéis, restaurantes, bares e similares. O que é similares? Seria solveteria, pastelaria, rotisseria. No caso, as casas noturnas. Ou, enfim, quem vende bebida. Que a gente está nesse... De o quê? A gente está nessa luta de defender, de procurar ver melhores maneiras. Enfim, a gente está com convênios muito bons em questão para a categoria. De convênios com HBB, com dentista, com assessoria jurídica. Enfim, é um bom ramo disso. Muito bom. Então, o objetivo o que é? É defender, ver o melhor piso salarial para a categoria. Apesar que a gente sempre tem o problema do patronal de chegar, até porque o patronal de restaurante e bar não é daqui, não é de Porto Alegre, é do Rio de Janeiro. O único que é Porto Alegre é da parte da hotelaria, que já é mais fácil de negociar. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande em questão do patronal de restaurantes, bares e similares. Olha só, é importante saber um pouco de qual está a categoria. Porque eles não vivem... Eu acho que, assim, um patronal de Rio de Janeiro, não sei nem se ele sabe onde é elagiado. Sabe nem se existe elagiado. Então, quer dizer, porque se a população, se as empresas já estão, vamos dizer, aceitando um dissídio, um acordo coletivo e tudo, se adequando àquilo, por que o patronal não permite, não deixa, não quer? Então, quer dizer, eu não sei até que ponto o patronal é útil, se ele não... Até que, de um certo modo, ele, vamos dizer assim, ele restringe até, porque se tu não fecha o acordo, a nossa data base de restaurante e bar é 1º de janeiro, hotelaria é 1º de abril. Se tu não fecha, eles têm que pagar... Se tu vai fechar o dissídio em dezembro, eles têm que pagar retorativo. Ok. Então, isso, para uma empresa, pesa. Uma empresa que tem um, dois funcionários, talvez não. Mas uma empresa grande que tem 15, 20 funcionários, isso pesa? Então, tem essa dificuldade de a gente conseguir fechar, sendo que hoje a gente fecha um acordo coletivo com as empresas, que eles aceitam, mas que se tu vai expor aquele percentual de ajuste que tu deu, a empresa já está dando, o patronal não aceita. Mas por quê? Por quê, não? Se a empresa já está dando até, às vezes, mais do que aquilo que a gente pede. E aí o patronal... Por conta. Por conta. E o patronal não aceita. Mas que, às vezes, o patronal nem consulta, talvez consulta uma ou duas empresas. Pois é, a gente, são regiões, imagina, Rio de Janeiro é uma cidade enorme, turística, com uma outra realidade. É outra realidade. É uma federação, né? Pois é, é uma federação. E aí a abrangência lá é nacional e aqui é regional, ou seja, a disparidade de realidades, eu imagino que se sinta bastante. Importante também a gente conhecer. A gente tem essa dificuldade. Agora, no demais, a gente está aí lutando, né? Além de que a lei trabalhista veio até, de um certo modo, nos prejudicar um pouco em questão, né? Mas a gente está aí lutando e indo. Só tem essas dificuldades que é normal, às vezes, de tu encontrar em questão de tentar negociação e tudo mais. Muito bem. Senhores, algo que eu não tenha perguntado, que seria importante a gente falar ainda, sobre esse tema dos canudos também, ou sobre as áreas de vocês, sobre a Câmara de Vereadores, sobre o sindicato, sobre a classe de vocês também. Por favor, espaço aberto também para vocês explanarem aí as suas ideias ou algo que a gente tenha esquecido de relatar. Nós, como vereadores, de falar um pouco da Câmara, nós temos vários projetos interessantes agora para 2019, né? Tem o plano diretor que vai ir para a votação, né? Então, tem vários projetos lá que, esse ano aí, tem muito trabalho para nós lá. Tem muita coisa. Muita coisa para fazer. Mas, como eu disse antes, o vereador, ele é bem limitado, né? Não pode mexer com despesas, né? Então, você tem, sim, quando o executivo manda os projetos, é você rejeitar ou aprovar as matérias. Então, tudo, daí tem 15 para discutir e lá mesmo na discussão, às vezes, você vai com uma convicção de votar de uma maneira, mas na discussão ali, às vezes, você muda o voto porque apareceu uma ideia nova, apareceu um, veio um outro, um outro sentido, o cara, um vereador citou uma outra coisa. Então, você muda, às vezes, você muda o voto na hora lá, por causa que você teve uma nova percepção do projeto. Dirceu, por favor. Em questão do sindicato, é que nem eu digo, a gente sempre está tentando melhorar, cada vez mais, ouvir sempre a necessidade do trabalhador, e quando vem nos buscar, quando vem até reclamar do patrão e tudo mais. Então, a gente tem resolvido, a gente está com uma assessoria jurídica boa e tudo mais. Então, a gente sempre tenta, vamos dizer, extrajudicial, resolver os problemas de todos os associados. Então, é importante que eles saibam, quem está assistindo ou quem for da nossa área, que a gente está trabalhando sim, está trabalhando muito para que a gente sempre tenha um dos melhores pisos da categoria. Importante. A gente está conseguindo, graças a Deus, conseguindo isso, sempre pensando no bem-estar e na melhor remuneração para o profissional, para o trabalhador, que, afinal de contas, eles é que tocam a empresa, porque se eles não têm, a empresa não vai. Então, é isso. Muito bem, prazer receber vocês, obrigado, acho que o bate-papo foi importante, foi legal, e que bom a gente discutir para poder fazer com que quem nos assiste também reflita sobre o tema. Às vezes, na correria, não dá para pensar sobre isso, quem sabe assistindo, as pessoas pensem e opinem, tragam a sua opinião e vocês certamente colaboraram para isso. Agradecendo a presença do Ad Seruti e do Dirceu Frizo, respectivamente, vereador de Lajado e presidente do Sindicopa, nós estamos encerrando mais um Entre Linhas e prometendo voltar na semana que vem. Se você não nos assistiu ao vivo, assista aí nas redes sociais também, compartilhe, enfim, divulgue também o programa se você gostou, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho